Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, vídeo de hoje é o seguinte Vim compartilhar com vocês algumas comprias que eu fiz para casa Sim, eu sei que ultimamente tá tendo um pouco demais de vídeo de comprias assim Mas eu sei que vocês gostam, então se você gosta já deixa o seu like aí embaixo E eu precisava compartilhar esse momento com vocês, gente Eu nem ia vlogar, eu nem ia fazer nada, mas é que foi uma coisa tão inusitada Que eu falei, não, eu preciso dividir esse momento com a galera, né? Porque baixou, baixou quem? Lu de casa, sabe? Aquele que vem de vez em quando e fala Então baixou Lu de casa E eu vou contar pra vocês o que aconteceu Fui eu na Riachuelo Todos os meses eu tenho uma parceria com a Riachuelo Que eles me dão um cartãozinho com 500 reais Daí eu vou lá, escolho o look, fotografo, posto pra vocês e tal Porque é uma loja que eu gosto muito Eu acho, sempre, quem me acompanha há bastante tempo sabe Eu sempre usei muito, eu acho muito bacana o fashion masculino deles O feminino também, mas o masculino me chama muito a atenção E aí quando eles me convidaram pra fazer essa parceria, né? Fazer parte do time Riachuelo Eu falei, ah, bacana, show de bola e tal E aí o que acontece? Fui lá pra escolher meu look desse mês, né? Falei, ah, já vou ver se eu acho alguma coisa pra viagem e tal Só que, gente, com a Black Friday Tava tipo um saldão assim, sabe? Tava tipo tudo separado Eu não achava as novidades Daí eu fiquei perdido na parte da moda Aí eu falei, ah, vou dar uma olhadinha ali na parte de decoração Por que que eu fiz isso? Comprei o que de roupa? Nada, gente Nada, 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 nada Compensação, comprei decoração suficiente pra mudar uma sala inteira E aí eu falei, vou mostrar tudo pro povo Porque tem uns precinhos bons Que tá em promoção de Black Friday Então ainda rola de mostrar essa semana, né? Falei, preciso mostrar isso tudo antes de viajar, gente Porque depois não vai fazer sentido Então eu não vou conseguir mostrar a sala como eu pretendo fazer E nem nada Porque isso daí acho que só lá em janeiro Porque eu quero arrumar a parede Mas enfim, isso é assunto pra janeiro Tá? Diários da reforma, aguardem Mas aí eu achei várias coisas que eu achei muito fofas E a cara desse ambiente aqui E eu quero dividir com vocês Então se você quiser saber tudo que eu comprei Vem comigo Fala galera Tudo certo com vocês? Gente, acabou de surgir um vídeo inesperado aqui Então eu estou vlogando neste momento Porque a gente tá saindo da Riachuelo Cheio das sacolas Por quê? A parte de casa tava toda em promoção E aí eu usei meu voucher desse mês Pra comprar E vou dar uma reformulada na salinha lá de casa Então Agora a gente vai pra casa e eu vou mostrar pra vocês Gente, eu tenho Aqui Duas sacolas gigantescas dessas São maiores que eu Cara Sério, deu muita coisa Eu nunca vi render tanto Porque as coisas estavam realmente baratas Eu vou tentar falar o preço de tudo pra vocês Que acham que tá tudo com preço Vocês vão chorar junto comigo E é bacana porque Acho que todas as lojas da Riachuelo Têm essa parte de decoração E na verdade tem a parte home, né? Aí tem tapete, roupa de cama E agora eles estão ampliando a parte de decoração Então eu achei vários objetos fofinhos de decoração E eu espero que eles ampliem ainda mais Porque tem muita coisa legal Com um precinho ótimo Então vamos começar a mostrar Parar de blá blá E vamos lá, né? Eu vou pegando aqui da minha sacolona Tem duas sacolonas Vou começar com as almofadas Gente, eu comprei duas almofadas dessa Que são tipo de destrinha assim É um tecido, tipo, parece uma juta Não sei, é tipo um... Ô meu Deus, esqueci o nome disso aqui Mas é um tecido gostosinho Rústico, digamos assim Que tem tudo a ver Porque a salinha ali é toda de tijolinho e tal Com turquesa Eu achei muito bonito E essas almofadas custaram R$25,90 Achei um preço muito bom Porque já vem o enchimento, tudo Dá pra você tirar Caso você queira trocar depois Ou tirar pra lavar Então dá pra tirar Então eu comprei duas dessas Que é só de listrinhas Comprei duas dessas Que tem essa folha aqui, ó Que eu acho que vai fazer uma composição bonita Sabe? No sofá Eu achei muito vibes E essa daqui também foi R$25,90 Achei o preço ótimo, gente Sério, eu disse achar almofada assim Já inteira, com enchimento e tudo Com esse preço Eu espero que elas sejam boas Tipo, durem bastante tempo, né? Eu achei bem interessante Deixa eu ver se fala aqui qual é o tecido Tecido diferenciado Só fala isso E aí, pra dar um tchan Eu comprei essa aqui também Que é tipo um nobookzinho Um veludinho assim É um camurcinha E essa custou Peraí que o preço acaba de cair Essa custou R$49,90 Essa é um pouco mais cara Peguei uma só Mas ela também é bem vibes Aqui no canto Ela tem o mesmo tecido das outras almofadas Então acho que vai ficar uma composição bonita Sabe? No sofá assim Gostei das minhas escolhas de almofadas E aí, gostaram? Comprei também um tapete De sisal, ó É tipo uma... Como fala? Passadeira É um tapete comprido Porque a salinha é tipo um corredor E eu achei ele muito a vibe de lá E acho que vai combinar também com as almofadas novas Com o tecido do sofá e tudo O sofá que tem lá é de alvenaria E custou R$69,90 Achei um preço ótimo também Vocês só vão conseguir ter noção Quando isso tudo ficar pronto, né? Quando eu fizer realmente Então se vocês quiserem depois Deixa um like Comenta aqui embaixo Que daí eu vou gravando tudo pra vocês E mostro o resultado, tá? Nessa outra sacola, gente Tem objetos de decoração Então tem tipo esse vaso Que eu achei ele bem bonito Você pode colocar uma flor e tal Ou deixar ele só assim mesmo Esse aqui custou R$59,90 Mas eu também achei um preço bem bom Porque, né? É um vaso diferentão E a gente não tinha muitos vasos assim aqui em casa Achei ele bem bonito E ele faz conjunto com outro Que eu vou tentar achar aqui pra mostrar junto Vamos ver E aí ele faz conjunto com esse menorzinho, ó Eu achei muito fofinho Apesar de ser de vidro Isso é meio perigoso de quebrar, né? Mas eu achei muito fofinho Eu sei que um custou R$49,90 Acho que esse outro R$59,90 Continuando Temos mais uma caixinha aqui Essa caixinha tá cheia das coisas Dos Paranauê Temos aqui Esta vela Que na verdade tava na parte de Natal O Marcelinho que achou Mas eu achei a embalagem tão bonitinha E ela é cheirosa Ela é bem cheirosa Hum... Custou R$29,90 Também achei muito fofa a embalagem E comparando aos preços das coisas que nós temos aqui no Brasil Eu achei um preço bom E temos mais essa outra velinha aqui, ó Que é tipo uma Maison Jar Fofa Essa é de baunilha Também tem um cheirinho muito gostoso Hum... Muito bom E eu achei fofa Até pra deixar junto, sabe? Achei que elas são... Os potes são bem diferentes Mas elas combinam entre si Achei muito fofinho Aí comprei essas duas também Essa daqui custou R$39,90 Um pouco mais cara Mas eu sei que valeu a pena Eu sei que vai ficar bom Aí comprei uns vasinhos também, ó Tipo esse aqui Que combina com as almofadas Esse é R$39,90 E eu comprei esse aqui Pra deixar os dois juntos Que eu achei que fica uma vibe fofa, ó Pra deixar tipo na estante e tal Esse outro custou R$25,90 E eles são de materiais diferentes Acabalmente diferentes Mas ó como fica bonitinho Os dois juntos Achei muito vibes Que esse aqui, gente É de vidro transparente Assim, ó E aí o que eu achei legal? Colocar uma vela aqui dentro Colocar alguma coisa, sabe? Até uma pontinha aqui dentro Fica bonitinho Então eu não sei ainda O que eu vou fazer aqui dentro Depois a gente inventa Esse aqui custou R$29,90 É um belo vaso também É um pouco caro esse aqui Pro que é, tipo, né? Na R$25 você acha mais barato Mas tava sobrando um pouquinho Dos R$500 Então deu pra colocar esse vasinho também E eu achei, gente Que eu fiz ótimas compras Rendeu o dinheiro, né? Vocês viram que tem bastante coisa aqui Dá pra dar uma repaginada geral Comprei super bom, né? E dá pra parcelar e tal Então eu achei que valeu a pena E como eu disse pra vocês Eu espero que eles aumentem Essa parte de decoração Pra ter mais opções Pra fazer mais comprinhas de decor Por lá Porque foi muito legal E aí quando eu fizer a sala, então Aí vocês me contam Se vocês querem que eu mostre Se vocês não querem que eu mostre Deixem seu like aí Pra eu saber que vocês gostam Desse tipo de vídeo De comprinhas de decoração De coisas de casa e tudo mais Me contem E é isso então, meus amores Esse é o vídeo de hoje Do Lu Todo Dia Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra no vídeo de amanhã Não esquece de comentar aqui embaixo Deixar seu like Se inscrever se ainda não tá inscrito Enfim Me seguir nas redes sociais também Ó, que tão passando aqui embaixo Muito importante, muito importante Você tem que me seguir Me segue no Instagram No Pinterest No Pinterest Tem várias ideias de decoração Enfim, gente É isso Um beijo pra vocês E a gente se encontra amanhã Tchau Tchau